Um momento especial. Estes são os formandos da terceira turma de inspetores e escrivães da Polícia Civil de 2017. A formatura dos 99 inspetores e 13 escrivães que concluíram o curso de formação profissional da Academia de Polícia aconteceu no Salão de Atos da PUC-RS. O governador José Ivo Sartori, patrono da turma, assinou durante a cerimônia de formatura a nomeação dos formandos. Sinto-me honrado em estar aqui e ter sido escolhido e considerá-los meus afilhados. É meu dever reafirmar que vocês não estão sozinhos. Estamos trabalhando para construir um Estado moderno e eficiente. Que ofereça serviços essenciais, melhores e de qualidade a todos os cidadãos do Rio Grande do Sul. Por outro lado, esse esforço significa também equilibrar o serviço público e a realidade dos servidores. O Rio Grande tem rumo para vencer as dificuldades e voltar a ter esperança no amanhã e no futuro. Chefe da Polícia Civil, delegado Emerson Vento e paraninfo da turma, destacou a importância do reforço no efetivo da Polícia Civil. A terceira turma que a gente forma este ano são mais de 500 policiais que ingressam na Polícia Civil e cada turma que entra é uma emoção nova, é um gás novo que a instituição recebe, pessoal motivado, vindo de fora da instituição, com outro olhar e fazendo com que a instituição possa melhorar cada vez mais. Legenda por Sônia Ruberti